Eu corto, parça. Cadê o meu pimpinho? Obrigado, hoje. Tô no meu. Cadê o meu carretilha, pai? E aí, tio Fê? Aí, só os bonitão vai subir agora, hein? Aqui sou eu, ó. Rabiola aí, ó. Quantos metros de rabiola? 50. 50 metros de rabiola, ó. Eu na carretilha. Da equipe Cataventa aí, ó. Vai segurando, hein? Ó. Olha aí. Ó, Catel também, Fernando. Família, tá ligado? Eu e a família. A minha roca do filho. Família em primeiro lugar, tá ligado? Vou colocar minha roca, pai. Pai, vou colocar minha roca. Vou colocar minha roca. Mano, Edson vindo ali, ó. E a gente já veio pra cá pra eles não vão. Mas aquele que falhou, acho que o cara vai já ver, vai vir. Pai, que bolou aqui pra mim? Pai, que bolou? Leva ali, Edson. E pá. A gente vê nos caras, tá vindo, fazia muito demais. Eles têm que me ajudar também, hein? Vou levar o Pipo aqui. Eu também. Obrigado. É do começo ao pito. Pai. Oi. Ó, me ajuda aqui também, né? Não dá, Edson. Oxe, calma. Espera aí que enroscou a rabiola aqui. Ué, desrosca a rabiola aí, mano. Segura a rabiola. Segura ela. Olha. Aí, rapaziada, ó. Cinquenta metros de rabiola. A rabiola. Eu ia segurar a rabiola pro Fernando, mas a galera já foi. Rabiola. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Ó, pai, deixa eu dar um pouco essa. Só um zoomzinho aqui pra vocês verem. Foca. Tô na cataveta. Ha, 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 ha.